Número de queimadas subiu 82% no Brasil em 2019. Segundo dados do INPE, com base em imagens de satélite, foram mais de 71 mil focos neste ano, contra 39 mil em 2018. Essas queimadas são uma desgraça ambiental, muitas delas são provocadas por pessoas de forma criminosa ou porque querem limpar o terreno. O importante é que essas pessoas sejam identificadas e sejam punidas, porque não dá para ficar usando queimadas como modo de limpar campo, etc. Porque isso tem um efeito de consequências imprevistas e acaba atingindo uma área maior ainda. Tem que ser descoberto essas pessoas, essas pessoas têm que ser identificadas e punidas. Crescimento de 82% não é algo ali pontual, é um crescimento incremental que é provocado porque se tem licença para queimar. Quando os paradigmas mudam e quando você tira a fiscalização de cima das pessoas, automaticamente você está liberando para aumentar as queimadas. O Brasil ainda vai sofrer graves consequências dessa política absolutamente irresponsável que está adotando na questão ambiental. E as consequências não são só ambientais, elas são econômicas e elas vão ser duríssimas. O Brasil ainda vai sofrer graves consequências dessa política.